Oi meninas, tudo bem com vocês e meninos também? E aí? Então, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês que eu já tava querendo gravar há muito tempo, sério, há muito tempo, eu amo isso. Eu amo batom líquido, vocês já sabem pelo título o que que é, meus batons líquidos mate, efeito mate. O favorito da Bruna Tavares, que lógico, ela faz com a T-Bogs, e são aquelas cores maravilhosas, que todo mundo fica enlouquecida, que esgota, que a mulherada pira, e que todo mundo quer. E eu, mas ninguém também piro e compro, então eu tenho alguns, eu não tenho toda a coleção, porque não dá, não tenho dinheiro, mas eu tenho alguns, eu já comprei ao longo dos tempos, eu fui comprando. Hoje eu vou mostrar como se fosse um top 5 de todas as cores que tem, as que eu mais gostei, as cores que eu amo, que eu sempre tô usando, e tô sempre repetindo. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostarem, já clica no gostei aí pra mim, que ajuda muito a notificação do canal. E se é novo por aqui, gostou desse vídeo, gostou da minha pessoa, gostou do canal, também se inscreva aqui embaixo, nesse botãozinho vermelho que tem aqui do lado da minha fotinha, do perfil do canal. Então era isso, vamos lá conferir quais são os meus batons favoritos da Bruna Tavares, do Paus para Feministas. Então eu adoro eles, a qualidade dos batons líquidos, isso é um dos melhores que eu já testei. Eu amo e acho que as cores que ela desenvolve são mares, eu até tô pirando agora, ela tá desenvolvendo uma base, quero só ver, vou ter que comprar também. Eu vou começar pelo que eu tô usando, que eu sou apaixonada. Eu não sei, eu acho que eu me apaixonei por ele, primeiramente por quem ela se inspirou, que é a Regina dos Paula Thayne. E eu sou viciada nessa série, quem me conhece sabe, eu amo essa série, foi uma das primeiras séries que eu assisti, que eu comecei a gostar, porque até então eu não gostava de séries, foi por causa dela que eu comecei a gostar. E eu amo a Regina, eu amo. E ela fez um batom inspirado na Regina, que é esse que eu tô usando, que é o Regina do Paus para Feministas. Então, o Regina é lindo, maravilhoso, é uma cor meio marsala, eu diria. É um marrom com fundo avermelhado, mais queimado, lindo, meio vindo assim, maravilhoso, mais boco. Eu amo ele, é um dos tons que eu... É o meu favorito de todos, assim, ter esse envolvimento de ser da personagem da Regina dos Paula Thayne, porque eu amo essa cor, eu amei, então é o meu favorito. Então vamos para o segundo. Não, não tem ordem, não gostei. Mas também, esse aqui eu sou apaixonada, não sei explicar meu amor por esse batom. Que já é um nude mais clarinho, ele tem um fundo rosê e mais marronzinho. E tipo assim, é o Floresta Encantada, daquela coleção Arma Vez que ela fez. E ele tem leves brilhos, mas é sutil, ele é mate, quando ele seca fica mate. Ele tem um brilho bem discreto, nem dá pra ver que tem brilho, só se tu olhar muito e analisar, tu dá pra perceber. E ele é lindo. E eu acho ele lindo, sério. Me apaixonei, Bruna, esse batom ganhou meu coração nesse ano. Outro também da Arma Vez, eu comprei os dois na época, só tinha os dois. Mas é esse que é famosérrimo, que é o Espelho Mágico. Eu fiz um DNA de uma vez com ele. Ficou mara, mara, mara. Eu até tô pensando em gravar um vídeo com o DNA com ele de novo. Se vocês quiserem, me deixem aqui no box. Olha o DNA com ele, esse batom é mara. Não tem, gente, é muito bonito. Ele sim, ele tem mais cintilância que o Floresta Encantada. Porque o Espelho Mágico, ele aparece muito mais nas partículas de brilho, a cintilância dele. Ele é um bordô um pouco com roxa, mexe assim, sabe? Maravilhoso, queimado também, bem escuro, lindo, divino. Vamos para o quarto, eu vou deixar o último, que é o mais famoso, eu acho que da coleção dela, vou deixar por último. E é um dos que eu gosto. Agora o Morgana, sério, eu acho esse batom lindo. E ele é super lindo, ele combina acho que em qualquer tom de pele. Morenas, mulata, negra, loira, ruiva, tudo. Ele fica lindo, ele é um batom muito bonito, bem diferente. Tem gente que às vezes ele fica meio, meio diva da MAC, mas às vezes ele fica meio, meio uva. Depende, às vezes ele fica bordoso, às vezes ele fica uva. Porque eu já passei numa amiga minha e ele ficou meio bordosado, sabe? Então o Morgana eu amo também. E o último, e não menos importante, até então, antes de eu ter conhecido a Uera uma vez e o Regina, eu era fissurada nesse batom. Que é o Hermione, eu comprei e o meu nem tem mais escrita de tanto que eu usei ele. Ele é lindo, 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 lindo. Ele é um boca com fundo acinzentado, meio marronzado, com um toque rosê. Nossa, ótima pra definir cor. Por que que eu faço tudo e se eu ver pra eu definir uma cor? Mas enfim, ele é aqueles marrons mais profundos acinzentados, que tava super em alta. Então ele é lindo. E o tom dele não é aquele cinza meio dark, não. É uma coisa super sutil, bem em boca, maravilhoso e sério, ele é lindo. Então foram esses os meus cinco batons. Agora eu vou falar pra vocês ligeirinho o nome deles de novo. É o Regina, que é o que eu tô usando, o Floresta Encantada, o Espelho Mágico, o Morgana e o Hermione. Esses são os meus cinco favoritos, mas eu acho todos lindos. Eu não sei explicar, se a mulher arrasa, arrasa. Eu queria esses novos, tipo o Duffy, o Jasmine, mas eu ainda não comprei. Vem que onde vocês encontram esses batons, eu vou deixar aqui no box de informação pra vocês. E era isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm algum batom favorito da Bruna, me deixem aqui no box, no comentário, que eu vou adorar saber. Vou adorar lá, conferir qual que é. É isso, esse foi o vídeo de hoje, então um mega beijo e até os próximos vídeos. Tchau!